Olá povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo de dicas para fazer um dinheirinho extra com aplicativos na internet. Sim! Hoje nós vamos falar 5 dicas de aplicativos que você pode ganhar dinheiro o quê? Só de ficar acessando, só de ficar no celular, é bom ou não é? Então se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece de clicar no gostei já para você avaliar esse vídeo Porque se você deixar para o final, com certeza você vai esquecer Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui nesse canal, é no botãozinho que tem aqui embaixo desse vídeo Ativa as notificações para você receber sempre o aviso que tem vídeos novos Mas se o YouTube não avisar, estamos aqui de segunda a sexta, sempre às 8 da noite Se você quiser me seguir também no Instagram, arroba Jutomé Oficial Agora bora de dica! Vamos lá! Antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, quero só falar que não é público, não é patrocinado Nenhum vídeo aqui, nenhum aplicativo me pagou para eu falar sobre eles São aplicativos que eu já usei, já testei e estou explicando e falando para vocês, tá? O primeiro aplicativo é o Quizy É um tipo de aplicativo que você pode ganhar dinheiro jogando, sim, brincando, respondendo perguntas No Quizy tem sempre um apresentador, ele está sempre ao vivo, né? Agora nessa quarentena não é todos os dias, mas o horário dele é todos os dias, todos os dias, duas vezes por dia Sempre 1h30 da tarde e à noite, só os finais de semana que só tem à noite Mas agora com a quarentena está com o horário um pouquinho modificado Mas tenho certeza que logo voltará ao normal e ele vai continuar com os jogos todos os dias Eu já tenho uma graninha e eu vou mostrar para vocês aí no celular como que funciona o aplicativo O Quizy é este daqui, ó Ele é, ele não vai mostrar, não vou conseguir mostrar para vocês agora como funciona porque ele não está, ó Daqui a 80 horas, dia 23 de abril, como eu disse, né? Porque está tendo agora a quarentena Aí cada vez é um prêmio, né? Esse aqui é de R$1.500, né? Mas vai ter dia 23 de abril, como eu disse, era diariamente Mas agora com a quarentena está mais complicado Aqui são as vidas que você tem, tipo, você pode errar uma pergunta e ainda continuar no jogo Aqui se você ver um vídeo e você ganha um pulo, você tem direito a todo jogo, a uma vida e um pulo E o meu saldo é esse daqui, ó, que eu já ganhei respondendo perguntas, tá vendo? A dica é com Opinion Sim, é um aplicativo que você tem que cumprir metas, desafios estipulados por eles Para você poder conseguir ganhar um dinheirinho Ele também dá um dinheirinho bacana E ao contrário do Quizy, que só pode sacar quando você chega a R$50, o Opinion você pode sacar a partir de R$30, tá? Então, é uma outra dica de aplicativo E agora a gente vai ver na prática como funciona Esse aplicativo, ó, aí ele tem as missões, isso aqui são missões, tá escrito aqui embaixo, vocês podem ver Missões, aí você tem as localizadas, que é para você ir em algum lugar Tem as virtuais e tem as reservadas, tá? Por enquanto não tem, porque não está podendo ninguém sair de casa e tudo mais, né? Mas, aí aqui tem os históricos, que são as missões que você já participou e ganhou o perfil da pessoa, né? Aí aqui ele fala quantas coisas a pessoa já fez e tudo mais E aqui, esse daqui no caso é do meu esposo, por isso está o nome dele Aí aí é o saldo dele, tá? Você pode sacar, tá vendo? Ele já tem R$15,00 E o interessante é que você pode fazer as coisas de casa Outro aplicativo que você pode ganhar dinheiro também é com o TikTok Hoje o TikTok, ele paga se você indicar outras pessoas Se essa pessoa entrar com o seu código, né? Todo mundo tem um código, inclusive o meu está aqui, ó, na tela Se você quiser entrar no TikTok, este é o meu código Entre com o meu código que eu ganho e você ganha Nós dois ganhamos um dinheirinho, tá bom? Então, assim como os outros aplicativos que eu falei também O quiz também, você ganha e eu ganho também quando você entra, tá bom? No TikTok, se você compartilhar e quanto mais pessoas entrarem Instalarem o aplicativo usando o seu código de indicação Você ganha R$2,00 E assim vai, você pode ir ganhando dinheiro Se você for indicando amigos Além que o TikTok é uma plataforma que está crescendo muito, né? Ela está aí, rente com o Instagram Está todo mundo gostando bastante Ela é uma plataforma basicamente de vídeos curtos e de dublagens E eu acho que ela tem tudo para crescer muito Principalmente agora que ela está monetizando, né? Porque as plataformas que monetizam sempre ganham mais pessoas Agora vamos ver aí como funciona Ó, vamos lá, o TikTok é este ícone aqui Você vai lá no meu TikTok Você vai no seu próprio TikTok, que é aqui no eu E aqui em cima tem esta moedinha Nesta moedinha você vai ver que ela já vai aparecer aqui, ó Convide toda a galera para baixar o TikTok Aí você clica em convidar Aí já aparece o seu código Esse código você pode botar em qualquer lugar Se você quiser divulgar também no seu Instagram e tudo mais E pode compartilhar em qualquer uma dessas redes sociais Aí aqui ele fala, ó, clica para baixar o TikTok Digite o código do convite Você ganha R$2,00 e seu amigo ganha R$1,10 E em um período de 10 dias Se o seu amigo usar o TikTok por pelo menos 3 ou 10 dias Você pode ganhar entre R$3,00 e R$9,00 Então está valendo super a pena Para você ganhar um dinheirinho com o TikTok Eu, por enquanto, não tenho nada, né? Outro aplicativo que também é site Que você pode ganhar dinheiro É o Hotmart Eu acho que tem muitos vídeos aqui no YouTube Falando sobre esse assunto É um assunto que está muito em crescimento Que é a plataforma Hotmart Ela é uma plataforma de venda de cursos online Então você vai, entra nessa plataforma Faz um cadastro Se torna afiliado desse curso E quando você vende através desse seu link de afiliado Você ganha uma comissão E tem muita gente ganhando muito dinheiro Em cima do Hotmart, né? Através do Hotmart Eu não vou entrar muito em detalhes no Hotmart Porque eu acho que ele é um assunto que rende um vídeo específico E tem muitos vídeos também aqui no YouTube falando sobre isso Mas basicamente você consegue ganhar uma comissão Em cima da venda de cursos E lá tem curso de todos os assuntos que você imaginar Então vale super a pena você entrar no site Ou aplicativo, né? E se cadastrar Pra começar a ser um afiliado também Aqui é o APT do Hotmart Esse aqui é um Hotmart pouco Porque as pessoas resolvem mais pelo site, tá, gente? Aí aqui eu não tenho nada Como vocês podem ver, zero saldo Porque eu não tô botando em prática, né? Eu tenho que até pegar isso pra fazer E esse daqui é o meu perfil Mas é melhor de resolver pelo site No caso do Hotmart, tá, gente? E por fim, aqui o nosso patrão YouTube, na verdade Ele é hoje um aplicativo também, né? Além de uma plataforma de vídeos Então você pode fazer tudo pelo celular hoje em dia Gravar vídeo Editar Enviar Botar título Tudo, tudo, tudo Através do aplicativo do YouTube E fala sério, né? É muito legal Eu, pelo menos, sou apaixonada pelo YouTube, né? Vocês sabem que eu não largo aqui o YouTube Eu amo mesmo, é meu queridinho Embora eu esteja em outras plataformas Mas eu acho que o YouTube Foi um dos primeiros nesse formato De fazer vídeo, criar conteúdo E ele paga por isso, né? A cada mil visualizações você ganha um valor Chamado CPM Mas esse CPM, ele não é fixo Cada pessoa tem um CPM Cada país tem também o seu tipo de CPM E isso varia muito É uma coisa muito complexa Pra eu entrar em detalhes agora nesse vídeo De dicas de aplicativos pra vocês Se vocês quiserem, eu posso gravar um outro vídeo específico Falando sobre o YouTube Como funciona e tudo mais Mas vale super a pena Você pode criar vídeos E se tornar parceiro do YouTube E quem sabe um dia também Monetizar e começar a ganhar dinheiro com o YouTube Hoje eu ganho dinheiro com o YouTube, né? Não venho rios de euro Como muita gente Mas eu faço uma graninha Legalzinha, né? Pode melhorar Se você compartilhar esse vídeo com alguém E se inscrever no canal Pra gente aumentar muito mais a nossa rede de amigos E mais gente Ver essas dicas também Porque a internet é a profissão do futuro Então fica aí a dica Se você ainda não faz O YouTube, ele funciona Pelo menos pra mim Uma forma de diário virtual E ele tá aí pra você Pra qualquer um Criar vídeo Produzir vídeo Editar é muito fácil Tem aplicativos que Tornam a sua vida mais fácil E você pode ganhar dinheiro com isso também Fazendo vídeos de coisas que você gosta Você pode fazer de culinária De casa De beleza Do que você achar Que você gosta de falar E que você gostaria de produzir esse conteúdo Olha, o YouTube, como eu disse Ele tem o aplicativo do YouTube Que é onde a gente vê As notificações dos vídeos, né? Inscrições e tudo mais E tem o aplicativo do YouTube Studio Olha, aqui eu vou tampar meus dados, né? Dos meus analytics Mas ele também Você pode resolver tudo aqui por ele, tá? Você pode resolver aqui o painel Editar os vídeos Configurar as playlists Responder comentários E até ver sobre as suas métricas, né? Que é aqui no analytics Então no aplicativo Dá pra resolver tudo do YouTube Então fica a dica aí Eu espero que vocês tenham gostado Dos cinco aplicativos Foi um vídeo bem rápido Bem sucinto Se vocês quiserem que eu entre em detalhes Em algum desses aplicativos É só me mandar Na comunidade Aqui do YouTube Ou lá no meu Instagram Arroba Gil Tomé Oficial A internet é as profissões do futuro São todas ligadas à internet Eu creio Então você tem que entrar Numa dessas redes Você tem que se beneficiar E lucrar com isso também, tá? Tem espaço pra todo mundo Todo mundo pode ter o seu cantinho E ganhar o seu dinheirinho na internet Tá bom? Se você gostou desse vídeo Não esquece de avaliar Clicando no gostei Se inscreve nesse canal Compartilha com mais gente E um beijo E até o próximo vídeo Tchau Estamos aqui todos os dias Às oito da noite, hein? Não esquece Se inscreve Tchau 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 Tchau